Olha, você sabe que hoje é dia de tomar, como todo dia, água de coco. Qual é a água de coco 100% natural que tem no Maranhão? Qual é? Hidrata Show, nossa parceira. Olha, essa empresa está sendo reestruturada para você fazer o seu evento, a sua festa em qualquer lugar de São Luís ou do Maranhão, ligando para meu amigo Mário Mota. 9994-9698, atenta o telefone aí. Anote o telefone, 9994-9698. 3016-6144, não é muito legal? Muito legal. Nós vamos abrir o programa de hoje, como eu estou chegando. Vamos ver o que é que vem lá de São Paulo, vamos lá. Garimpagem de matérias inusitadas nunca mostradas pela TV nordestina. Desta vez descobriram um sapateiro, artesão, que confecciona caps da Guerra da Secessão dos Estados Unidos da América. Bem curioso. Mário Cardoso e Normando, como é essa história? A Guerra da Secessão, ó, foi no século passado. Que história é essa aí? Vamos ver, é descendente desse cara, esse sapateiro. Vamos ver como é essa história aí. Joga no ar, vamos lá. Agora é essa. Agora é essa. Hoje nós vamos mostrar uma matéria diferente, especial com ele. Seu José, tudo bem? Bernardo, obrigado. Bernardo. Olha, nós viemos aqui, temos o prazer de conhecê-lo pessoalmente e pelo trabalho que o senhor faz artesanalmente, desses bonés, esses caps, boinas, enfim, é uma infinidade de... Eu tô aqui nessa sala 54 anos. Só nessa sala? Só nessa aqui. Eu faço esses bonés aí. Deixa eu ver. Inglês. Olha só, boné inglês. Dá uma olhada. Olha que coisa elegante. Vou ficar com ele pra fazer a matéria, pra mostrar. O que mais, seu José, que o senhor faz aqui? Mostra pra gente. É tudo artesanal? O senhor faz artesanal? Tudo artesanal. Tudo artesanal. O que eu comecei a fazer mesmo era calçado. Ah, calçado? É, eu fazia. Antigamente eu fazia esse sapato aqui, ó. Na perna. Nossa! Eu fazia pra sutures aqui embaixo, a loja de calçado. Mas depois fechei e comecei a fazer. O senhor fazia a mão isso aqui? É a mão. A mão. A mão. Porra. Tudo costuradinho. Aí passei, aí passei, eu perdi a freguesia, de repente. Vamos ver. E passei a fazer cap. Olha os cap. Esse cap, não, esse cap é da história americana. Cessão americana. Ah, que legal. Deixa eu ver esse aí também, Cessão. Deixa eu te colocar. Olha que legal, gente. E tudo só o que faz? Sou eu que faço, sou eu. E o senhor faz aqui mesmo ou tem um outro lugar? Não, eu faço na minha casa. Ah, aqui é só onde o senhor vende, né? Onde tem contato com os clientes, né? Eu faço também esse... Essa boi, né? Esse fuzilzinho, sou eu que faço também. Ah, o senhor que moderna tudo isso aqui? Olha. Vou mostrar aqui, ó. Olha. Olha aqui, João. Dá uma olhada aqui, ó. Estão recortes. Estão recortes. Eu, então, sou o único no Brasil que faz isso. Parabéns. É isso que a gente está aqui. Vamos mostrar para o Nordeste, América Latina, América Central, África. Seu trabalho vai pelo mundo afora aí. Né? Esse aqui é o batalhão famoso. Ah. O batalhão 54. Daquele filme, Tempos de Glória. É isso aí, ó. Olha só. Gente, olha, tem que ter uma mão, tem que ter uma sensibilidade e uma capacidade para fazer tudo isso, né? O patiwork, não é? É. É, né? É. Olha, deixa eu ver. Olha aí. Estou bonitinha, Zé? É? Bora falar aqui para a gente, que está todo mundo lá do Nordeste querendo saber quais são os tipos de clientes que o senhor tem, quais são as pessoas que vêm, eles vêm sempre, compram sempre, o que mais tem saída aqui. O senhor faz, assim, por encomenda. Olha, a maior parte dos meus clientes são tudo pessoas de idade, que gostam da história americana, né? Da guerra da secessão. Faz por encomenda, né? Tudo encomenda. Os preços, por exemplo, esses aqui, eu cobro R$ 250,00, que é tudo tecido inglês. E esse aqui é de camussa também, R$ 250,00, né? É. Então, e ó, gente, o acabamento, ele faz a mão, o acabamento, né? Tem a... Porque o artesão, ele não tem valor à mercadoria, né? Porque é uma peça única. Fora o acabamento, o trabalho, o tempo, a disposição, a sua criatividade, tudo isso põe em conta, né? É. Isso aqui, isso aqui, é... Não fui eu que criei, isso é da história, né? Sim, sim, claro. É, por exemplo, esse aqui, meu sobrinho foi para os Estados Unidos, para a Holanda, e me trouxe esse de presente. Ah, esse é original. Eu, senhor. Olha só, esse é original. Esse é americano mesmo, é lá, né? E por esse aí, eu comecei a fazer todos esses aqui. Legal, né? Você vai buscar a história, né? A guerra da secessão, os caps que os soldados usavam, né? Interessante isso aí. É isso aí, eu tenho. Eu vou sair. E o que eu tenho? Eu tenho. E aí, eu vou sair. Obrigado.